A Angola celebra o seu dia na Expo 2012 a 20 de julho. Quem já o fez foi o Camboja. Os visitantes consideram que este país está a representar com dignamente a sua cultura. O Camboja é um dos vários países do sudeste asiático presente na Expo Iosu 2012. Ao comemorar o seu dia na Expo, o pavilhão do Camboja apresentou-se aos visitantes no seu melhor. A religião, a cultura e os seus recursos naturais abundantes foram a tónica dominante. Com um pavilhão que incorpora o sentido de proteção do seu património, os visitantes foram absorvidos pela herança cultural e histórica daquele país asiático. Numa oportunidade única, os cambojanos mostraram ao mundo os mais recentes indicativos do progresso industrial e tecnológico. Apesar de ser um país essencialmente agrícola, nos últimos tempos a exportação de roupas confeccionadas para marcas internacionais tornou-se uma das principais fontes de receita. Os modelos foram apresentados através de uma exposição diversificada de produtos fabricados por meio de técnicas tradicionais. Quem visitou o pavilhão nacional do Camboja foi recebido com alegria e a humildade que caracteriza o povo quimera. E chegamos ao fim desta edição do programa que lhe mostra tudo sobre a participação de Angola na Expo 2012. Se quiser rever estas reportagens, pode fazê-lo através do nosso perfil no Facebook. Passo bem, até a próxima.